Bom, e o Segundo as Intenções de hoje, hoje eu vou bater um papo com a minha entrevistada, psicóloga Ariane Romero, que já é de casa, minha convidada especial. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Tati. Antes da gente iniciar esse bate-papo, vamos refrescar a memória de quem viu esse vídeo, de quem viu isso nas redes sociais, ou, de repente, de quem não tenha visto essa fala, essa oportunidade para a gente situar a nossa audiência. Vamos ver, então, essa fala de Pedro Scubi na semana passada. Por ela falar algumas coisas de mim na internet, as pessoas acham que ela é, tipo, capeta comigo, mano. E não é, tá ligado? Ela, muitas vezes, é muito maneira comigo. E a realidade é que ela foi muito mais do que a minha mulher, né? Ela foi quase... Ela foi mãe, amiga, foi um monte de coisa para mim, tá ligado? Bom, eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana, tá ligado? Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia que eu conheci ela. Bom, então tá aí, essa foi a fala de Pedro Scubi, uma fala admirável, porque tem muito ex metendo o pau em ex, principalmente nas redes sociais, e ele saiu em defesa, né? Aliás, Luana Piovani, que geralmente é atacada, geralmente ela tem essa personificação, principalmente nas redes sociais, e ele saiu em defesa de sua ex-mulher, mãe dos três filhos, que o relacionamento entre eles proporcionou. Ah, e minha pergunta é o seguinte, por que que casais divorciados, separados, precisam manter um relacionamento saudável entre eles, porque, afinal de contas, existe um bem em comum, o filho? Isso aí, Tati. Bom, primeiramente é importante compreender, né, que as crianças, elas são fortemente influenciadas, né, o desenvolvimento delas, são influenciadas pela dinâmica familiar na qual ela está inserida, ou seja, a relação que aquela criança tem com os pais, o ambiente onde ela cresce, e a relação entre os pais ou cuidadores, né, que eles têm entre eles, influencia o desenvolvimento da personalidade daquela criança, e, consequentemente, o modo como aquela criança vai se comportar, como ela vai pensar, como ela vai enxergar o mundo. Então, os pais precisam ter uma relação saudável pelo bem-estar e pela saúde mental dos seus filhos, porque crianças e adolescentes que crescem em um ambiente hostil, com violência, falta de respeito, né, podem desenvolver problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, problemas de aprendizagem, e não conseguem se desenvolver da forma adequada. Maravilha! Então, a grande resposta, em resumo a tudo isso, é foco na criança. Exatamente. Deixa as desavenças, as diferenças de lado, e vamos priorizar o filho. Isso mesmo, até porque é importante ter em mente que o que acabou foi o casamento, foi o laço matrimonial, mas a relação de pai e filho, mãe e filho, ela é eterna, então ela deve sim ser preservada. Ah, é verdade. Ari, agora você falou uma coisa que é muito forte, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Não. Existe ex-marido, ex-mulher. Ari, seguinte, tem um novo namorado. Se tem um novo namorado e um filho no casamento anterior, como que eu tenho que dialogar com o meu filho, né? Então, me divorciei do pai dele, e agora eu tenho um novo namorado que frequenta a minha casa, que vai frequentar ambientes onde o meu filho também vai estar. Como que deve ser esse diálogo? Olha, primeiramente, o diálogo tem que ser muito aberto com o filho, né? Tem que haver uma sinceridade, uma transparência, mas, ao mesmo tempo, a mãe e o pai tem que ter o cuidado de preservar o filho. O que isso significa? Significa que só deve apresentar um novo namorado, uma nova namorada, quando o relacionamento já estiver sério, quando já for algo, assim, muito bem alinhado, muito definido. Por quê? Não é legal e não é saudável que cada hora os filhos vejam o pai ou a mãe como uma pessoa diferente. Até porque, principalmente para crianças e adolescentes, aquele novo membro da família acaba ocupando o papel de madrasta, de padrasto, e isso é uma função importante, né? Outro ponto é que deve-se dialogar com a criança no seguinte sentido, olha, essa pessoa, ela está aqui para somar, ela está aqui para ser seu amigo, para ser seu parceiro, ela não está aqui disputando com o teu pai, disputando com a tua mãe, não está aqui para roubar o lugar do pai ou da mãe, mas sim para somar. E também dar um tempo para aquela criança, que aquele adolescente consiga aceitar e processar toda a informação. Porque é uma informação delicada de se dar para um filho, olha, eu conheci uma pessoa, vou começar um novo relacionamento, pode gerar muitos conflitos, né? E outro ponto, assim, que eu acredito que seja de extrema importância, é que devemos redobrar o cuidado com os filhos nesse momento. Por quê? Está entrando uma nova pessoa na família, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não se conhece ainda o caráter, as reais intenções, então deve-se prestar muita atenção na relação que essa pessoa está desenvolvendo com os filhos, né? Porque a gente tem visto, principalmente nas mídias, uma crescente violência contra crianças e adolescentes por parte de padrasto, madrasta. Além da violência, algumas, infelizmente, acabam até mesmo falecendo de tamanha, que é a agressividade. Então, presta atenção nessa relação, se é uma relação de respeito, uma relação de carinho, se de fato existe esse ambiente saudável para essa criança em relação a esse parceiro. E tenha sempre uma escutativa com esse filho. Ari, terceira pergunta é o seguinte, né? Que às vezes o relacionamento, quando ele acaba, ele deixa algumas feridas abertas, né? É natural, né? O rompimento de um relacionamento pode deixar algumas feridas não cicatrizadas, né? E como que eu não vou transmitir para o meu filho todas essas mágoas que o pai dele, meu ex-marido, me proporcionou em algum momento aí da nossa relação? Como que eu não transmito, né? Como que eu não queimo o filme do pai do meu filho por conta de uma história, de um passado? Mais uma vez, a gente volta no ponto anterior, né? E reforçar que o que acabou foi o casamento. Não a relação entre os pais e os filhos, né? Então, é muito importante que essa mãe, esse pai tenha maturidade emocional, né? E respeito a esse momento. E não é legal ficar falando na frente dos filhos o que está acontecendo. Os conflitos, as mágoas que ficaram. E também não ficar falando mal do namorado, da namorada, do novo companheiro, do ex, né? E assim, tenha uma amiga, um amigo para desabafar ou até mesmo procurar uma ajuda psicológica para isso. Porque esse processo de separação, ele gera um luto. Então, a pessoa está reaprendendo a viver sem aquele ex-companheiro, sem aquela ex-companheira. Então, esse momento, ele é difícil, ele é doloroso. Muitas vezes, na hora da raiva, quer desabafar na frente das crianças e isso não é o ideal. E as crianças, elas acabam absorvendo tudo que está ao redor. Então, não deve ficar falando na frente da criança e também não deve obrigar que a criança tome um partido. Ah, você está do lado de quem? Do pai ou da mãe? Quem é o certo? Quem é o errado da história? Esses são problemas de adultos e que os adultos devem resolver. A criança, ela deve ter a relação com o pai e com a mãe preservada. Nossa, respondido! Ainda temos tempo para uma última pergunta que ainda é outra fala que também gerou muita polêmica na internet do Pedro Scubi na semana passada que foi a respeito de dar palmadas em filhos na hora de corrigir alguma postura, algum comportamento. Na ocasião, Ari, ele exemplificou que ele uma vez deu uma palmada no filho dele porque começou a responder com malcriações. Eu não quero entrar no mérito de certo ou errado, né? A pergunta não tem esse viés, se palmada está certa ou se palmada está errada. A pergunta é a seguinte, isso aconteceu, né? A palmada aconteceu na casa do Pedro durante uma visita dessa criança lá na família do pai. Mas o menino, né? O filho mora com a mãe e estava em passeio na casa do pai. A pergunta é em torno disso, como que o pai e a mãe devem estar tão bem alinhados no ponto de educar, de como falar, de como corrigir as malcriações? Porque, de repente, na casa da Luana, essa não é a postura que a mãe assume com o filho. Na casa do pai, ele teve essa postura. Olha, isso, de certa forma, não vai dar um nó na cabeça da criança, não entra em choque, em conflito. Como que esses pais precisam estar alinhados nesse momento? Sim, com certeza. E, mais uma vez, entra a importância de ter uma relação saudável com o ex quando se envolve filhos. Porque tudo, como você falou, tem que estar perfeitamente alinhado. Então, as mesmas regras que existem num lar, tem que existir no outro. A mesma rotina que a criança segue na casa da mãe, ela tem que seguir na casa do pai. Porque, se não houver esse alinhamento, a criança vai, sim, ter uma confusão. Por que que lá pode e aqui não pode? E a criança pode até mesmo começar a querer ficar do lado que é mais prazeroso, que tem menos regras, menos limites. E toda criança precisa de respeito, limite e amor. Ela precisa dessas três coisas. Então, cabe aos pais sentar e conversar. E, assim, a mãe tem todo o direito de não gostar do que aconteceu. E ela pode chegar e conversar com o pai sobre o que aconteceu, mas não na frente da criança. Então, eu digo assim, os assuntos de adultos têm que ficar entre os adultos. Então, esses dois, eles têm que sentar e conversar e deixar tudo sempre muito bem alinhado. Mas eu acredito que gire em torno disso, Tati. Combinar as regras, combinar a rotina e os dois se comprometerem a cumprir isso ao pé da letra. É verdade. E é bem isso que você falou, né? De repente, a criança, ao longo da semana, ali na casa da mãe, tem toda aquela rotina certinha, de horário pra refeição, escola, inglês, nananana. Final de semana vai pra casa do pai e tudo é festa. Tudo é festa. Não tem hora pra nada, muito doce, muita diversão. Pronto, onde que a criança vai querer passar a maior parte do tempo? E isso prejudica o desenvolvimento também, né? Exato. Dificulta a criança ser uma criança disciplinada, uma criança que consegue fazer as coisas ali corretamente, né? Uma criança que tem uma rotina. Bagunça muito o funcionamento da criança. Então, realmente, também não é bom pra criança isso. Maravilha. Ari, muitíssimo obrigada. Sempre um prazer te receber aqui em casa. E venha mais vezes, venha sempre que quiser, porque a casa é sua. Obrigada. É só chamar. A gente chama mesmo. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, mas na volta tem Mari Verdun com babados e boatos. Segundo bloco também é tempo da gente falar de BBB 2022, porque Mari Verdun, eu acho que ela vai falar. É rapidinho, viu?